Aqui em Teófilo Flotone está acontecendo um evento importante promovido pela Faculdade Federal dos Vales do Mucurí e Jequitinhonha. É o recolhimento do lixo eletrônico e esse lixo está sendo recolhido aqui na Praça Tiradentes. O Cristiano Figueiredo é técnico da Universidade Federal e vai nos explicar a importância de estar fazendo um trabalho como esse. O que vai acontecer com esse material, Cristiano? Boa tarde a todos, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nós estamos aqui na Praça Tiradentes desde a segunda-feira, vamos até a sexta-feira às 5 horas da tarde com a campanha de recolhimento de lixo eletrônico. É importante a sua pergunta porque todo mundo tem algum material em casa, a gente vai acumulando essas coisas em casa, telefones, celulares, tablets, acessórios, fones de ouvido, computadores, notebook, essas coisas vão tomando espaço dentro de casa. E as pessoas não costumam saber o que fazer com isso. A indústria vende, mas não pega no final da vida útil. Não faz a logística reversa desse produto. E a gente vai estocando isso em casa sem saber o que fazer. Então nós temos um projeto social na APJ, em parceria com a Universidade Federal, onde a gente oferece cursos de informática. E os jovens carentes vão poder pegar esse equipamento, fazer um teste em cada um deles e separar aquilo que funciona daquilo que não funciona. O que não funcionar, a gente tem uma parceria com a empresa de Belo Horizonte, chamada Reciclar Minas, e eles vão dar o destino correto para os equipamentos danificados. Os equipamentos que funcionarem, computadores, notebooks, impressoras, nós vamos recondicionar juntamente com os alunos do projeto e aí a gente vai doar esses equipamentos para entidades sociais do município. Crestes, escolas, asilos, as entidades que fizerem contato com a gente, nós vamos então poder contemplar com equipamentos recondicionados. Esse projeto já está em quantas edições? Nós começamos o projeto Transformando Computadores e Vidas em 2018. E nós vamos começar agora a terceira turma do projeto. Os alunos com a gente agora estão finalizando a segunda turma e a gente está com inscrições abertas para a terceira turma do projeto. Pode fazer contato na APJ com a Lindaura. Bom, vocês ficam aqui até que dia? A gente fica com a campanha de recolhimento aqui na Praça Tiradentes até sexta-feira, às 5 horas da tarde. As pessoas podem vir aqui ou caso elas queiram que vocês vão em casa também, há essa disponibilidade? No momento a gente não tem como fazer a coleta na residência. Então a gente está aqui na praça aguardando as pessoas que quiserem trazer seus resíduos eletrônicos. É interessante que a gente tem um estacionamento em frente ao Banco do Brasil, uma fita zebrada lá já separada do estacionamento. Então a pessoa pode parar lá, trazer seu equipamento que a gente vai receber aqui com todo carinho.